O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, o IFNMG, está com vagas abertas em cursos técnicos presenciais e à distância, todos gratuitos. As inscrições podem ser feitas também gratuitamente pelo site www.ifnmg.edu.br até o dia 2 de dezembro de 2021. Para escrever, basta enviar o histórico escolar ou documento equivalente, pois não haverá prova. A seleção será pelo desempenho escolar dos candidatos. As ofertas são para dois tipos de cursos. Os cursos técnicos integrados ao ensino médio, em que o estudante com uma única matrícula faz ao mesmo tempo no IFNMG o curso técnico e o ensino médio. Os cursos técnicos integrados são todos presenciais e as vagas são nas cidades de Almenara, Araçuaí, Arinos, Diamantina, Janaúba, Januária, Montes Claros, Pirapora, Porteirinha, Salinas e Teófilo Tônico. Mas com a pandemia, algumas atividades podem acontecer de forma não presencial. Tudo vai depender da situação de cada município em relação à Covid-19. Bem, o segundo tipo de curso é aquele em que o estudante faz apenas o curso técnico no IFNMG. Aí é necessário que o candidato esteja cursando o segundo ou terceiro ano do ensino médio em outra escola. Nesse caso, ele vai tentar uma vaga para curso técnico concomitante. Ou então, o candidato já deve ter terminado o ensino médio. Aí vai procurar uma vaga para o curso técnico subsequente. Alguns cursos concomitantes e subsequentes são presenciais, nas cidades de Almenara, Araçuaí, Januária, Montes Claros e Pirapora. E outros são a distância, ofertados nos polos de Montes Claros, Itamarandiba e Serro. Lembrando que 60% das vagas são reservadas para o sistema de cotas. Todas as informações estão nos editais, que estão lá em www.ifnmg.edu.br. Ah, e uma novidade, deficientes visuais podem solicitar o edital em braile. E os editais também estão disponíveis em Libras, Língua Brasileira de Sinais. É esse o IFNMG, inclusivo, acessível, democrático e transformador. Esperamos você por aqui no IFNMG.